É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando em dia de decisão! Quem acredita na conquista do Flamengo, sobe o like e vem comigo! Sobe o like, quem acredita na vitória do Mengão? Aciona o sino da notificação, quem acredita na vitória do Mengão, inscreva-se aqui embaixo! Vem, nação! Vem, nação! Vem comigo, nação rubro-negra, que eu tenho bomba no Flamengo! Fratura confirmada, mudança na hora da decisão e muito mais a partir de agora! Um vídeo que você não pode perder mais nenhum minuto desse vídeo! Pra você que tá atento, pra você que tá ligado, vem comigo, nação rubro-negra! Chega com tudo que eu tenho muitas informações pra vocês! Mas antes, eu quero dar um recadão especialíssimo! Na hora da decisão! Alô, alô, rapaziada! Deixa eu dar um recadão pra vocês! Porque agora o OneFootball tem uma super novidade que se chama Lances ao Vivo! Antes você assistia os melhores momentos após o jogo! Agora, com os Lances ao Vivo, você consegue ficar por dentro de tudo que rola na Comebol Recopa, nessa grande decisão de hoje! Sabe aquele rolinho, chapéu, bola na trave? Aquele lance super perigoso? Tem tudo na OneFootball! Fique ligado pra você acompanhar! Baixa o aplicativo aqui na descrição ou vai no QR Code na tela, porque a OneFootball é sensacional! Viram só? Tá aí a OneFootball! Link na descrição, baixa lá! Tem aqui na tela, o QR Code também passou! Então vem comigo! Olha só! Eu já começo falando a respeito do Roger Guedes, porque no passado nós trazíamos a informação de que esse jogador era alvo do Flamengo! Estava na mira do Flamengo! E hoje veio a confirmação! Numa entrevista, o jogador disse que foi procurado pelo Rubro Negro! Você gostaria de ter visto o Roger Guedes com a camisa do Flamengo? Você acha que ele seria um bom reforço pro Mengão? Qual é a sua verdadeira opinião? Manda o papo reto! Olha aqui! Saiu a lista de relacionados pra grande decisão da Recopa de hoje, hein? Ayrton Lucas, Cleiton, Davi Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno, Varela, Gabi, Gerson, Hugo, Igor Jesus, Lohan, Marinho e o bonde do Matheus! Matheusão, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Matheusinho, é a geração de Matheus do Flamengo! Pabllo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia e Vidal! Esses aí os relacionados do Flamengo! E é um momento muito interessante pra gente bater um papo aqui super especial sobre uma mudança do técnico Vitor Pereira pra decisão! E essa mudança, ela consiste na mudança do posicionamento do Thiago Maia, que vai passar a jogar mais próximo da zaga! Eu acho uma ideia muito boa do técnico Vitor Pereira! No entanto, temos um problema! O João Gomes era um pitbull! O Thiago Maia é um jogador que não tem essa característica de marcação tão forte como o João Gomes tinha! Eu não tô aqui querendo dizer que vai dar errado! Não é nada disso que eu tô querendo falar! Muito pelo contrário! Acredito até que possa dar certo! Agora, tudo vai depender de uma transpiração muito grande do Thiago Maia! Porque a gente sabe que o jogador atuar numa função que às vezes não é a boa dele, isso às vezes prejudica! É evidente que o Thiago Maia sabe marcar! O que eu não sei, o que eu não tenho certeza, o que nós vamos precisar acompanhar, é até onde vai esse poder de marcação do garoto! E está aí a minha grande dúvida! Essa é a minha grande dúvida! Até onde vai esse poder de marcação? Então, vamos aguardar! Você, torcedor Obrunê, que está sempre aqui comigo, me acompanha, vocês acham que o Thiago Maia pode se dar bem nessa? Qual é o pensamento de vocês com relação a tudo isso? O que vocês acham dessa possibilidade? Eu confesso que é um modelo interessante, é um modelo que sustenta o Flamengo com Everton Ribeiro e Arrascaeta, agora eu não tenho convicção que é um modelo que vai dar certo! Com o Jorge Jesus, deu certo! Com o Dorival, deu certo! Com o Vitor Pereira, tomara que dê certo! Porque vocês sabem que a gente não persegue, Tec! Eu, que estou aqui desse lado, e você que está aí, você só quer ser campeão! Você só quer ser campeão, assim como eu! A gente não persegue, Tainador! Daqui a pouco eu vou passar o esquema da Guarda Municipal, da Prefeitura, para o jogo de hoje! No final do vídeo, vou passar para vocês todos os detalhes! Então, vamos aguardar para ver o que acontece! Olha só, fratura confirmada, infelizmente, aconteceu! Foi no jogo contra o Botafogo! E eu quero trazer para vocês, nesse momento, o relatório médico do Flamengo! O atleta Eric Pulgar sofreu uma fratura na base do quinto metatarso, do pé direito no Clássico de Sábado contra o Botafogo, e iniciou o tratamento no CT! Realmente, uma pena! É um jogador que poderia chegar, poderia chegar, um jogador importante, um jogador que vinha tendo algumas oportunidades individuais, então, assim, a gente fica sempre lamentando, a gente fica sempre preocupado, a gente fica sempre com aquele sentimento ruim, mas, infelizmente, assim, não tem como, são coisas da bola! Então, assim, a gente entende! O Léo Pereira também não conseguiu se recuperar a tempo, algo que também nós imaginávamos, pelos treinamentos, por tudo que veio acontecendo, então, se tinha uma noção a respeito disso! Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, gente, independente dos desfaltos, independente dos desfaltos, o Flamengo tem que chegar com força de campeão, o Flamengo tem que aproveitar o fator casa, o fator arquibancada, e vir com tudo, e mandar ver! Isso que é importante, isso que é decisivo, então, assim, eu vou ser muito sincero pra vocês, eu aguardo e espero que a gente possa conseguir um grande resultado, existe uma mobilização muito grande das arquibancadas pra hoje, das torcidas organizadas, então, assim, tá tudo se encaixando, tá tudo muito firme, tá tudo muito seguro, e eu tô levando mó fé, que vai dar tudo certo, de verdade mesmo, não tenho a menor dúvida, que eu tô levando fé, vai dar tudo certo, nós vamos pra dentro dos caras, vamos pegar os caras, vamos ganhar, na moral, vamos fazer uma grande festa, e eu não tenho dúvida disso. Agora eu tô com bomba no Flamengo! Pra você que me acompanha, pra você que tá ligado, antes eu quero reinterar a importância de você acionar o sino da notificação pra todos os vídeos, pra você receber os vídeos do Choque, e segundo, você se inscrever no canal, aqui embaixo, e vir comigo. O detalhe é o seguinte, o presidente Rodolfo Landim abriu o cofre, autorizou o departamento de futebol a contratar, e o jovem Ângelo dos Santos está a caminho do Flamengo por 10 milhões de euros, mais compensação de premiação. O garoto de 18 anos, que é uma revelação do peixe, já fez várias partidas pelo Santos, está a caminho do Flamengo, e o Flamengo tá firme nessa negociação, com tudo encaminhado. E agora, as cenas dos próximos capítulos, pelo que eu apurei, é resolução final de contrato. Então, essa é a informação que eu trago pra vocês, que estão atentos aqui ao canal, que me acompanham, que estão ligados. Então, fiquem cada vez mais atentos, porque aqui é assim, a gente vem com tudo, a gente chega bonito, e chega pra dentro, e vamos firme, nação rubro-negra. Eu recebo agora aqui, do meu amigo, peraí, recebi agora aqui, vídeo bom é assim. Eu recebo agora aqui, do meu amigo, Paulo MacCulloch, a Secretaria de Ordem Público, C.O.P. e a Guarda Municipal, vão atuar com 264 agentes hoje, 40 de trânsito, nas ações de ordenamento, para o jogo. As ações preventivas, de patrulhamento, ordenamento urbano, e de trânsito, começam a partir das 16h30, com equipes posicionadas, no entorno do estádio, e nas principais vias de acesso. O esquema operacional, vai contar com apoio, de 40 viaturas, 12 motocicletas, além do efetivo, dos grupamentos especiais, tático móvel, de operações especiais, e de operações de cães. Então, Paulo, está dado o recado, para a Nação Rubro Negra, você que vai ao estádio, eu te peço, chegue cedo, por favor, e vamos com tudo, Nação Rubro Negra. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, estou indo nessa, tanto choque.